Olá galera do YouTube, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do Legend of Zelda Já estamos no oitavo vídeo, na parte 8 consecutivamente Vou fazer a continuidade aqui Vocês devem estar lembrados né, quando eu cheguei nessa parte do matelo Acabei pegando já o objetivo do matelo E agora vou ter que dar um jeito de me manter vivo Até meu destino Vamos lá Estavam me perguntando agora há pouco Por que que quando você morre Você não corta o vídeo Você não corta as partes dos vídeos que os inimigos te pegam Mata, você morre Eu falo assim não É importante manter a integridade do vídeo Porque se você Porque aí o pessoal fica assim Poxa mano, o cara joga, joga, mas não morre, não perde, não apanha Pô Aí você vai pensar, tem alguma coisa errada né O cara tá usando algum hack, o cara é muito bom Eu gosto das coisas reais né Assim Agora fitando os olhos aqui pessoal É o seguinte, aqui vai mais uma dica minha O que que eu fiz? Eu derrubei eles no chão primeiro Pra você conseguir congelar eles É necessário deixar eles de bairro pra cima Se você tentar atacar eles de qualquer forma Sem ser com o martelo Ele, o casco dele vai proteger eles E provavelmente vai relar em você E você vai perder energia Então a única forma de matar eles E conseguir derrotar eles é dessa forma tá Aí vai mais uma dica Depois deles virados Olha aqui, você pode pegar eles também Jogar e fazer o que você quiser Mas no caso aqui não é isso que eu quero fazer O que você vai fazer? Congelado eles uma vez Ou qualquer outro inimigo Você pega o martelo Bate neles assim Como eu tô fazendo Eles sempre vão liberar um item mais raro Como magia Vazinho de magia É E life também Tá Vou pegar A pulsula né Pronto Já pegamos tudo Tinha que pegar nessa parte dessa tela É Depois mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês Como melhorar A nossa arma Ó Aqui é Mais uma dica né Aqui é onde tem Muito rupens né Aqui se você quiser Você pode correr Eu não aconselho muito não Porque você tem que ter muita precisão né Ou para os mais leigos né Eu vou mais aconselhar Vem andando Vou pegar mais uma chave aqui Vou pegar mais uma chave aqui Aqui Bom Vamos soltar uma fada aqui né Pronto Aparece barulho infernal aí Vamos usar a continuidade Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 ou a um martelo como eu estou fazendo aqui chegar a uma certa distância e bater nele melhor eu não vou usar a bomba depois disso é só jogar a flecha na cabeça dele pronto, conseguimos difícil né? primeiro esmeralda primeiro cristal isso ai galera o final? por sua causa Newton, por sua causa eu pude escapar das gás dos monstros obrigado este mundo utiliza o triforce da terra dourada mas Gellon o chefe dos ladrões desejou ele e o mundo mudou estou certo em que ele pretende conquistar nosso mundo e construir a sua fortaleza aqui ele está tentando abrir um portal entre os dois mundos mas ainda não está está aberto completamente se nós sete virgens nos juntarmos podemos quebrar este obstáculo e você poderá destruir Gellon e eu voltarei para a minha forma original aos poucos com o tempo você entende? sim levaremos o caminho o triforce ao herói pronto isso ai vamos pegar mais uns itens pelo caminho precisamos sem morrer um aqui e olha que isso é mais fácil faz muito tempo eu não jogo faz anos vamos a minha aqui emperrujada vou teleportar aqui não sei se onde vai nunca é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora temos 30 bombas e 30 flechas Lembrando que vai até 50 A gente vai sentar a pessoa Você vai Pausou o vídeo Bom pessoal, vamos fazer o seguinte Vocês veem aqui Eu acho que eu vou gastar todas essas bombas Essas rupens Vou aumentar meu arsenal de arma Tanto de bomba como de flecha Vou dar um pause aqui no vídeo Para não estender muito, que vai demorar Aí logo logo Vou só dar um pause aqui e já volto Como havia falado para vocês Vou mostrar para vocês o que acontece Quando chega no 40 Vou dar a bomba Vou colocar na bomba, o que vai acontecer lá Ela já vai para 50 Não vai de 55, já pula 10 Pronto Eu então carregarei sua capacidade de elevar 50 bombas 50 bombas no máximo Apenas o mínimo que dou a você É assim pessoal Né Vamos ver o que vai acontecer com a flecha Bom, o mesmo nós vamos fazer com a flecha também Vou jogar aqui mais 50 Vou jogar aqui mais 50 rupens Aí ela vai me dar um total de 50 Ainda é 45 Bom galera Vamos chegar aqui no mais um finalzinho do vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas, né Infelizmente não deu para fazer o mesmo que a flecha O mesmo que eu fiz com as bombas, né Mas na volta do próximo vídeo Estarei mostrando para vocês Como fazer Como que acontece Eu tenho o total de flechas Quanto que fica, né É isso aí galerinha Até o próximo vídeo Tchau E até a próxima Tchau